Música Olá, seja muito bem-vindo, está começando agora mais um Atletas no Ar, a tela da sua TV Boas Novas é uma parceria entre a missão dos Atletas de Cristo e a TV Boas Novas. No programa de hoje, no Atleta por Ele Mesmo, o triatleta Fagner Bruno. No Atletas em Campo, vamos conhecer o trabalho do grupo local, dos atletas de Maceió. É isso aí, as novidades do novo Basquete Brasil e a classificação do campeonato. O Zika vírus mete medo em atletas de diversos países, que virão aos Jogos do Rio 2016. No momento Olímpico, a trajetória das jogadoras de vôlei de praia, Larissa e Talita. Na onda do Espírito Olímpico, eu fui às ruas conversar com gente que usa as corridas e caminhadas como ferramenta de saúde. E a bola rola solta hoje no Atletas no Ar. Tem estaduais, Libertadores e Primeira Liga também. Você pode jogar no time do Atletas no Ar, participe pelo e-mail atletasnoar.boasnovas.tv e você vai estar concorrendo aos nossos brindes que nós vamos mostrar agora na sua tela. É isso aí, através do nosso e-mail você vai concorrer ao CD dos Atletas de Cristo, que está aí, que você está vendo na sua tela agora, em meio aos outros produtos que você pode comprar na loja virtual do site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem mais informações sobre os Atletas de Cristo, tem um mapinha de todos os grupos locais que estão ativos em todo o Brasil, para você poder frequentar o mais próximo de você. E também tem a loja virtual, como eu acabei de citar, com todos esses produtos para você pedir, pagar e chegar diretamente na sua casa. Outra forma de você falar com a gente é através do nosso WhatsApp. O nosso DDD é o 21, o número é 979864957, você pode mandar foto, vídeo, áudio, comentários, enfim. Fala aí do Campeonato Estadual, o Libertadores, que vai começar essa semana, a gente vai falar um pouco também. Fala de um outro esporte, de repente, a galera que gosta do basquete, tem o NBB. Isso aí. Enfim, Olimpíadas chegando. Manda para a gente foto, de repente, da sua prática esportiva. No início a gente começou a incentivar o pessoal, mandou, agora deu uma parada, né? Mande mais, o pessoal do grupo da igreja que está indo caminhar, que está indo nadar, fazer qualquer prática esportiva, futebolzinho de meio de semana ou de fim de semana. Tira foto, faz um vídeo e manda para a gente. Câmera sempre deitada, de preferência, tá bom? Para ficar melhor aqui no nosso vídeo. A gente está selecionando algumas fotos já para a semana que vem começar a mostrar aqui para incentivar vocês, beleza, galera? Então vamos lá. No Atleta por Ele Mesmo de hoje, vamos conhecer a rotina de um triatleta com o Fagner Bruno. Meu nome é Fagner Bruno Melo. Atualmente eu pratico triatlon, que é uma modalidade visando para a preparação para fazer o Ironman. Se Deus quiser, acho que até o ano que vem já está preparado para encarar esse desafio. Eu venho já, como todo adolescente, fui inserido no esporte através do futebol. Fiz a minha vida quase toda através do futebol, desde os 5 anos de idade. Cheguei a jogar futebol até aqui em Minas Gerais, na América Mineiro. Joguei na Cabo France, Arraial do Cabo. Há dois, 21 anos, recebi uma proposta para estudar e fui jogar pelo time da faculdade em Niterói, onde eu recebi uma bolsa. E a partir dali, então, depois me formando, eu comecei a abandonar um pouco o esporte, o esporte não, o futebol, de certa forma, por causa do trabalho. Foi mais uma necessidade mesmo, falta de tempo, né, devido aos estudos e ter que trabalhar alguns horários. Faltava tempo de estar jogando futebol com os amigos ou campeonatos que eram convidados. E devido a ter que trabalhar, não tinha tempo, comecei a fazer corrida de rua. A partir da corrida de rua, eu comecei a fazer várias corridas, não só no estado de Rio de Janeiro, mas viajando no Brasil todo e nesse ano de 2015 que eu fiz essa mudança para o triatlon para tentar buscar esse objetivo que é o Ironman. Minha rotina é bem puxada na semana, né, divididos por modalidades. E tem dias que eu acordo às três horas da manhã para ir treinar, principalmente a bicicleta, né, que lá no Rio de Janeiro a gente tem um local que é apropriado para treino de ciclismo, que é às terças, quartas e quintas. A gente faz de quatro e meia da manhã em cinco e meia no Aterro do Flamengo, onde tem um isolamento de carros para a gente fazer o treinamento de ciclismo. Passando o treino, eu vou para casa correndo de bicicleta, tomo um banho, tomo um café e vou para o trabalho às seis horas da manhã. Aí na hora do almoço tem outra etapa, que é a natação, antes de almoçar, a loja tem uns lanches antes, nesse meio tempo aí. A gente vai treinar natação, à tarde tem o treino da corrida, né. Tem dias que a gente faz as três modalidades, tem dias que a gente só faz uma, tem dias que faz duas. E assim a gente vai adequando de acordo também com o trabalho e o tempo que a gente tem livre. O principal objetivo é estar dando testemunho como cristão, né. Estar ali, a gente de alguma forma sempre está em contato com outros atletas, a gente procura sempre estar com uma camisa de competição, ou sempre nos bastidores, a gente conhece bastante pessoas, é um campo que a gente tem sempre contato, faz face, amizades. A gente tem o objetivo principal, é propagar o evangelho, o nome de Jesus, né. Através do nosso testemunho, algumas pessoas que estão, a oportunidade de a gente estar falando um pouco, e principalmente estar se motivando outros atletas, outros adolescentes a estar praticando atividade, não só o Ironman, mas outros esportes, né. O Ironman é um objetivo meu pessoal, e primeiramente o objetivo é completar. Mas completar já é um grande desafio, até porque vai ser o meu primeiro desafio. Depois do primeiro a gente vai traçar outras metas, né. Seja qual for, diminuir tempo, buscar outras competições fora do Brasil. E o atleta vive disso, vive de motivação e de metas. E não vai ser diferente, a minha primeira meta é estar completando bem, com saúde, e isso que é mais importante pra mim. Meu nome é Fagner Bruno de Melo, eu também sou atleta de Cristo. É isso aí, Fagner Bruno, triatleta. Rapaz, o cara que tem sonho de participar do Ironman, é no mínimo um cara que gosta de desafios. Esforçado. O negócio é complicado, é muito esforço. Verdade, correr 5 quilômetros rápido, eu quase morro, imagina 42 com natação, pedalada, uma loucura. Mas ele trabalha muito pra isso, vai ser a primeira competição mais pesada que ele está se preparando, como ele falou pra gente, é um trabalho árduo. O objetivo dele é participar ainda esse ano, né. No finalzinho do ano passado a gente fez essa entrevista com o Fagner, ele estava já na preparação pra durante 2016 poder participar, e a gente vai ficar em contato com ele, justo pra quando ele participar do Ironman, ele fazer as imagens lá, mandar pra gente. A gente vai colocar aqui no Atletas no Ar, pra ele falar um pouco também como foi essa participação, como foi a experiência dele no Ironman, tá. Bom, o Brasil encerrou sua participação nos Jogos Abertos de Judô da Europa com 7 medalhas, 2 de prata e 5 de bronze. No sábado, Felipe Kidadai e Marcelo Contini foram responsáveis pelas duas pratas, enquanto Eric Takabataki, rapaz, os nomes dos brasileiros que vêm do Japão é complicado, mas descendente de japonês. Charlie Shibana e Natália Brígida levaram bronze. No domingo, foram mais dois bronzes com Thiago Camilo na categoria até 90 quilos e Maria Suellen, atletas na categoria acima de 78 quilos. O judô masculino foi disputado em Oberwart, na Áustria, e o feminino em Roma, na Itália. Isso aí, o preparativo pras Olimpíadas tá todo vapor e nosso judô sempre com bom resultado. Mas você viu o ipon do Shibana? Sensacional. Ah, pai, quem não pôde ver a imagem, procurem na internet, o vídeo, né, inclusive tava no Facebook, acho que foi... Ele deu o golpe, né, ele pega o cara pelo braço, só que ele não joga imediatamente, ele não conclui o golpe imediatamente, ele deixa o cara no ar, nas costas dele, por dois segundos, e joga toda a força dele com impulso, e aí, de fato, leva o lutador, o oponente dele ao ipon, e foi sensacional, caiu em cima do cara, pá, e o cara já parou, o juiz já tava dando o ipon, ele já colocou a mão na cabeça, já sabia o que tinha acontecido. Foi sensacional o golpe do Shibana aí, mais um grande judoca brasileiro. Então a nossa esperança pras Olimpíadas tá no judô também. Também. Beleza. Agora a gente vai falar de novo o Basquete Brasil, que retoma logo mais a 22ª rodada, que começou no sábado. Vamos ver quais são os jogos. Ó, já tá aí na sua tela, a Liga Sorocabana, esse jogo já aconteceu, foi adiantado, né? Liga Sorocabana 63, Pinheiros 80. Isso foi no último sábado, dia 23, o Pinheiros conquistou a sua vitória. Hoje nós temos Paulistano contra Caxias do Sul e Bauru contra Rio Claro. O primeiro jogo é 7h30, o segundo jogo às 8h, sempre horário de Brasília e lembrando. Amanhã temos Macaé, que tá na lanterninha do campeonato contra o Vitória, 7h30, e Flamengo e Basquete Cearense, confronto da galera que tá lá em cima, às 8h da noite. O Basquete Cearense também tá com uma série invicta, assim como o Flamengo. Tá demais. Amanhã também temos São José e Brasília e Mogi das Cruzes contra Minas. Os dois jogos às 8h da noite. E os próximos jogos, bom, esses já foram todos os jogos. Mogi das Cruzes e Minas eram o último. Os jogos que faltam pra completar a rodada. Exatamente, o único jogo que foi, a gente já mostrou o resultado, o Pinheiros ganhou de 80 a 63 da Liga Sorocabana. Essa é a 22ª rodada, acontecendo hoje e amanhã na quarta-feira. A próxima rodada, a 23ª, começa na 5ª e termina na 6ª. A gente tem entre quinta e sexta-feira, nos dois dias, 18 e 19 de fevereiro agora, a gente encerra a 23ª rodada também, porque o pessoal do basquete não tem moleza do pessoal do futebol não. É jogo toda hora. E não reclamam. E não tem reclamação não. Por enquanto, o Bauru tá liderando a classificação do NBB. Na sequência, Flamengo, Basquete Cearense e Brasília. Vamos ver como é que tá a tabela. Tá aí na sua tela o Bauru com 36 pontos, 90% de aproveitamento. Mas nos pontos, como a gente se lembra sempre, nos pontos a gente tá colocando primeiro por pontos, porque nem todos estão com o mesmo número de jogos. Flamengo, 35. Basquete Cearense, 33. Eles se encaram nessa rodada. Brasília, 33, fechando os quatro primeiros. Paulistano, Mogi das Cruzes, Pinheiros e Franca fecham os oito primeiros colocados. O Franca ali com 30 pontos na primeira parte da tabela. Virando a página, temos Rio Claro com 29, Minas em décimo com 28, São José e Vitória com 26, assim como a Liga Sorocabana, que também tem 26, mas já tá ali entre os três últimos. E o Caxias do Sul com 25 em décimo quarto. E em décimo quinto, na última colocação, 23 pontos apenas. Temos o Macaé na lanterninha, 60,5% de aproveitamento. Agora a gente já entra no futebol, com a rodada do Campeonato Mineiro. No sábado, o Atlético empatou em 0x0 com o Guarani. E no domingo, o Cruzeiro venceu o Tupi. Vamos conferir como foi? Cruzeiro e Tupi no Mineirão. Foi sofrível no primeiro tempo? Muita marcação e poucas chances de gol. Mas na segunda etapa, a Raposa despertou. A jogada do gol começou com o Alisson tocando para a Rascaeta. O Uruguai passou entre dois marcadores, pelo goleiro, e sem ângulo cruzou para a Elber, que de cabeça deixou dele. A bola passou debaixo das pernas de Igor. Fecha as pernas, rapaz. Com a cabeça na Libertadores, o Atlético Mineiro enfrentou o Guarani com quase todo o time reserva. O Galo não jogou bem. Foi pouco efetivo e errou quase tudo o que tentou. O resultado não poderia ser outro. 0x0. Tá aí. Galo, como você estava falando aqui no final do VT, time misto por conta da Libertadores. Isso aconteceu bastante no final de semana com clubes paulistas também. A gente vai falar do Campeonato Paulista mais para o final do programa. É verdade. Uma coisa que eu citei até no jornal ontem, vou citar aqui de novo. Os clubes mineiros mexem com bastante as equipes porque eles não têm aquela questão do contrato com a emissora de TV. Então eles podem rodar bastante o elenco. Eles acabam tropeçando normal, mas isso é ótimo. Até para o início de temporada também. Isso é ótimo para a preparação do Campeonato Brasileiro, para a preparação da Libertadores. Isso é ótimo. Você vai conferindo as peças que você tem, quem está jogando bem, quem está jogando mal, quem se adequou ao time e quem não foi bem no time. É isso aí. Bom, vamos aproveitar então e ver como é que está a classificação do Campeonato Mineiro até essa terceira rodada. Vamos lá? Tá aí, Atlético Mineiro está em primeiro com 7, seguido já do Cruzeiro, seu rival, também com 7 pontos. O Berlândia com 6 pontos e a América Mineiro fecham os 4 classificados com 6. Vila Nova também tem 6, está ali brigando para entrar no G4, digamos assim. E o Guarani em sexto com 4 pontos. Essa é a primeira parte da tabela do Campeonato Mineiro. Virando a página, temos o RT com 4 pontos, Tricordiano, Boasport e Caldense tem 3 pontos. Estão ali na beira dos dois que serão rebaixados. E entre esses dois, já temos Tombense e Tupi com 0 pontos. Deixa eu só fazer um adendo aqui. O Tricordiano, que está ali em 8º, com 3 pontos, tem um jogo a menos, tá? Só fez dois jogos. E esse jogo é justamente contra a Tombense, que está em 11º, ainda não pontuou eu primeiro entre os rebaixados. Que também tem 0 pontos, como eu falei, e também só tem dois jogos. Ainda vão concluir essa rodada. Nós tivemos, então, o Cruzeiro ganhando do Tupi de 1 a 0. Os dois estão ali na liderança e o Atlético Mineiro, mesmo com empate, também se manteve lá à frente. A quarta rodada só será realizada no próximo sábado e domingo, dia 20 e 21 de fevereiro. A seguir tem atletas em campo. E também o surto de zica no Brasil pode afetar as Olimpíadas. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Atletas no Ar. Você pode e deve participar do programa pelo e-mail atletasnoar.tv Você também pode acessar atletasdecristo.org Para saber das novidades da missão dos Atletas de Cristo. E visitando também a loja virtual, tem alguns brindes personalizados. É isso aí. Um desses brindes, que é o CD que você está vendo exatamente nesse momento aí na sua tela, vai ser sorteado através do nosso e-mail, que o Natan já falou e já apareceu na sua tela. E, inclusive, esse CD, uma das músicas, a música tema do CD é essa que você está ouvindo aí no fundo aqui. E também tem a loja virtual. Você pode comprar lá o CD para dar para outras pessoas. Ou também todos esses outros produtos que estão aí na sua tela, lá na loja virtual. Uma forma de você participar aqui no Atletas no Ar também, como a gente sempre fala, o nosso WhatsApp, DDD21, número é 979864957. Vai estar aparecendo na sua tela aí durante o programa. Você pode mandar fotos e vídeos, sugestões, elogios, enfim. Fotos e vídeos sempre com a câmera deitada, lembre-se disso. Além do Facebook, que a gente não falou isso no primeiro bloco. Facebook dos Atletas de Cristo, Atletas de Cristo Oficial. Além também do nosso Facebook do Atletas no Ar, que chegou a mil curtidas aí recentemente. Recentemente, a gente está querendo que vocês compartilhem mais a página para a gente poder alcançar mais gente ainda através da página do Facebook. Então, curte a página do Atletas no Ar, do Atletas de Cristo. Vai lá, curte e compartilha para a galera poder curtir também. É isso aí. Hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho que é realizado pelo grupo local dos Atletas de Cristo em Maceió. Quem nos conta é o líder dessa equipe, o Eduardo Montenegro. Vamos ao quadro Atletas em Campo. O grupo local começou em 2009. A gente começou a trabalhar com atletas de baixo rendimento, atletas amadores. Trabalhando com o Ministério Esportivo, com a comunidade onde nossa igreja era inserida. E depois de um tempo, Deus foi colocando esse novo projeto de trabalhar com atletas de alto rendimento. Fomos entrando em concentrações de clubes locais lá, tanto de Maceió como de Alagoas também, que jogam na Série B, Série C, Série D. E paralelo às atividades que a gente fazia de concentração, a gente tinha também um grupo de quarta-feira, que era o grupo onde reunia todos os atletas de todos os times, que ficavam juntos, onde a gente ia buscar o Senhor. E também existia, a gente criou um grupo das mulheres dos jogadores, que a gente colocou o nome de Virtuosas, onde as mulheres oravam pelos jogadores e Deus fez maravilhas. A importância do grupo local para o atleta em geral, o atleta se preocupa muito a princípio com o desempenho profissional dele, de ele realmente extrair o máximo possível. Inclusive, a gente fala muito disso, que quando ele aplicar a palavra de Deus na vida dele, ele vai conseguir extrair o máximo de si. Mas acima disso, na verdade, a nossa intenção é que a vida espiritual dele seja estabelecida. E o que a gente tem visto é verdadeiros milagres, porque, como a gente sabe, nesse meio profissional existe muita prostituição, existe muita coisa errada. Então, a importância do grupo local se dá para isso, para poder estabelecer casamentos, estabelecer vidas. Porque a gente vê tanto o atleta que tem um alto potencial, mas se acabando por causa das coisas desse mundo. Algumas que marcaram foi um atleta que foi jogar lá em Maceió. O atleta veio com toda a pompa no currículo dele. E a gente sempre chamava ele para o grupo, como em outros grupos de concentração existe. E ele nunca ia. E nesse dia, quando eu cheguei no clube, com todo o material, o atleta já estava lá esperando. Então, para mim foi um choque ver aquele cara, que era um cara muito famoso, estar lá esperando esse grupo. E no final, quando a gente termina a palavra, a gente se reúne, a gente pergunta quem tem algum motivo de oração, para poder a gente estar realmente se compadecendo uns dos outros. E esse atleta começou a chorar, dizendo que estava passando por uma dificuldade com a família fora do Brasil. E pediu oração para isso. Então, a gente vê a importância do grupo local, que Deus utilizou de uma circunstância para poder atrair ele para a presença de Deus. E a partir daquele momento, ele se tornou totalmente assíduo, e não só assíduo, como também chamou outras pessoas também. Então, Deus usou a influência que ele tinha para poder alcançar outras pessoas também. Então, isso que foi legal. O grupo local de Maceió, ele se resume nas concentrações, onde é muito relativo de acordo com os jogos de cada time. Então, o time vai jogar, ele se concentra um dia antes e chama a gente para ir para o clube, para poder levar uma palavra. Então, isso é muito relativo, essa parte. Existem as reuniões durante a semana, que geralmente são dia de quarta-feira, mas também é relativo por conta do calendário, porque às vezes tem um calendário regional, que os jogos são quarta-feira. E tem um calendário que é o do brasileiro, que os jogos são de sexta-feira. Então, tudo é relativo. A gente sempre passa para as pessoas, através das redes sociais, o calendário das nossas novas reuniões, de acordo com os clubes. Mas as reuniões das virtuosas, como as mulheres são independentes de jogos, porque elas não entram em campo, então são todas as terças-feiras, às 15h30. As reuniões, elas acontecem em um local específico, que a gente também, no início do ano, a gente sempre fecha esse local. Ainda não temos um local, não temos uma igreja que dê esse suporte. Até porque a minha igreja, que poderia dar esse suporte, ela fica muito longe de onde a maioria dos jogadores ficam concentrados. Então, a gente achou injusto chamar esses jogadores para perto da nossa igreja. Então, a gente geralmente fica em um salão de um hotel, a gente faz uma reunião, às vezes em um salão de um jogador. Enfim, a gente sempre, quando começa a temporada, a gente marca, fixa um local, coloca uma data e espalha nas redes sociais para que os jogadores entendam que todo dia, naquele local, vai ter aquela reunião. Nem todos os clubes, eles são adeptos, né? Lá em Maceió, por exemplo, a gente tem liberdade no CRB, no CSA e no Cururipe. No ASA, infelizmente, a gente não teve essa liberdade. É muito claro que a gente não vai falar sobre religião, a gente vai falar sobre a palavra de Deus, que é a única coisa que tem poder de mudar a vida das pessoas. E é com esse sentido que a gente sempre vem quebrando paradigmas e vem mostrando como é bom realmente para o clube. introduzir a palavra de Deus nessas reuniões, principalmente com essa dinâmica, com essa fala, utilizando o esporte, linkando o esporte com a palavra de Deus, isso que tem quebrado barreiras. E os resultados, como a palavra de Deus diz, fala que buscar primeiramente a rede de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente vê que os resultados, quando eles realmente aplicam isso na vida deles, ou esses resultados vêm na vida pessoal deles ou vêm na vida profissional. Tá aí, muito legal, Eduardo Montenegro, lá do grupo local de Maceió. Para a gente destacar rapidamente, Natan, achei legal também o trabalho que ele tem com as esposas dos atletas. Ele falou ali do grupo, que são as virtuosas. Porque, assim, elas, por mais que trabalhem e tal, mas nessa questão de mudança de cidade para cidade, por mais que elas cheguem na cidade e estejam trabalhando e tal, e com as suas atividades fora de casa, mas elas têm mais tempo do que um jogador de futebol, principalmente no final de semana. O jogador vai estar provavelmente envolvido com as competições. E elas têm um pouco mais de tempo nesse sentido para poder participar das reuniões também e ser o suporte do atleta dentro de casa e em oração também por ele. É verdade, porque às vezes o atleta está tão envolvido que ele precisa de alguém também para dar aquela cobertura espiritual, que é o que falta muito até nos atletas de hoje. Eles acabam se compromissando muito tarde, isso e aquilo, mas aqueles que conseguem e conseguem levar as mulheres para essas programações, cara, sensacional. As esposas vão dar o suporte necessário, vão estar também incentivando o atleta e estar buscando a Deus, estar buscando ser uma pessoa melhor. Bem legal. É isso aí. Um grande abraço para o Eduardo Montenegro, lá de Maceió, grupo local. Se você estiver pela área aí, procura lá no site dos Atletas de Cristo, o contato dele para você poder participar também desse grupo local em Maceió. Valeu? Vamos falar agora de um assunto que é a questão de saúde pública já, né? O medo do Zika vírus ameaça a participação de alguns atletas nas Olimpíadas do Rio. Estados Unidos e, mais recentemente, o Quênia mostraram preocupação com a doença. O presidente do Comitê Olímpico queniano, Kipchoge Keido, acredita que a disseminação do Zika vírus está em níveis epidêmicos. Por isso, disse que não iria arriscar trazer quenianos ao Brasil se a epidemia não baixar para níveis aceitáveis e que o governo brasileiro deve garantir que o país é seguro o suficiente para os visitantes. Keino afirmou ainda ter estado em contato com os organizadores dos jogos para expressar suas preocupações. Dias antes, os Estados Unidos também haviam anunciado a preocupação com as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti e que seus atletas poderiam decidir individualmente se querem vir ao Brasil disputar os jogos, que começam em agosto. A Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência para a saúde pública global em função do avanço do Zika vírus. Autoridades brasileiras dizem que não há risco para atletas e espectadores durante os jogos, exceto para as mulheres grávidas pelo risco de microcefalia ligado ao Zika vírus. Especialistas dizem que historicamente o número de casos de dengue, principal doença transmitida pelo Aedes aegypti, cai no período em que o Rio de Janeiro vai receber as Olimpíadas. Esse é mais um motivo para que os melhores atletas do mundo venham ao Brasil para disputar o tão sonhado Ouro Olímpico. É, rapaz, essa situação tem preocupado bastante governo e comitês organizadores, comitê organizador das Olimpíadas e as federações, os seus comitês de cada país, porque de fato há uma preocupação no sentido dos atletas e parentes, enfim, turistas acabarem pegando essa Zika, mas dentro da experiência de quem já teve dengue e Zika, que é todo mundo mesmo mosquito, o rapaz trabalha forte a Aedes aí, a Zika é bem mais tranquila do que a dengue, pelo menos na maioria das pessoas. Agora, de fato, a grande preocupação é por conta das grávidas, já que tudo indica até o momento, muitos estudos estão sendo feitos a cada dia que passa, mas até o momento tudo indica que de fato a microcefalia é algo que o causador é esse Zika vírus que vem desse mosquito. Então é sempre bom lembrar, né, Natan, para a galera tirar pneu, balde, qualquer coisa que acumule água, mesmo quando você jogar um plástico em cima de alguma coisa que pode acumular água, deixa o plástico bem esticado, porque nas dobras do plástico, se chover também pode acumular um pouquinho d'água e basta isso, né? Até piscina, a tua piscina está lá assim utilizada. Tem que tomar bastante cuidado. Tem que tomar bastante cuidado, e a gente não leva em consideração muito o que Eduardo Paes e Dona Dilma estão falando, porque eles estão fazendo uma máscara internacional, falando que isso não é um problema, justamente para evitar das federações não virem para as Olimpíadas. Então é um problema nacional sim, é um problema complicadíssimo, então começa pela gente, a gente tem que tomar nossas medidas para que o Brasil melhore sem esse vírus que está alarmando a nossa sociedade. É isso aí, quem disse que vem mesmo assim é o Nadal, né, por exemplo? Nadal, isso, o Nadal, ele deu uma entrevista e falou, poxa, eu vejo gente vindo para a praia, eu vejo gente brincando, e parece que é um problema, é um problema, mas que não tão grande... Pode ser solucionado. É, assim, tem como ser solucionado, as federações podem muito bem controlar essa situação, podem tratar bem dos seus atletas, botar calça longa, passar aquele repelente para evitar o mosquito, então tem como controlar sim, assim, um problema de situação, mas começa pela gente, é gente que controla, é gente que evita desse vírus se propagar. É isso aí, falando de Nadal, a gente lembra de tênis, e lembrando de tênis, a gente lembra que essa semana começou o Rio Open aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, semana que vem, aqui no Atletas no Ar, a gente vai passar para vocês os resultados dessa competição aqui no Rio, tá bom? É isso aí. Com zica ou sem zica, quem vai meter medo nas adversárias é a dupla brasileira de vôlei de praia, Larissa e Talita. Elas são as atuais campeões mundiais da modalidade e estarão na disputa pela medalha de ouro. As meninas do Brasil são o destaque desta semana no Momento Olímpico. O vôlei de praia do Brasil é um dos mais respeitados do mundo, com isso, a expectativa de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio é cada vez maior, e se depender de Larissa e Talita, o sonhado ouro olímpico pode virar realidade. A dupla, que foi a primeira a assegurar vaga na competição, chega com experiência de sobra para o maior evento esportivo do mundo. Esta será a terceira participação de Larissa nos Jogos. Em 2008, ao lado de Ana Paula, a capixaba terminou na quinta colocação. Já em 2012, ao lado de Juliana, conquistou a medalha de bronze para o Brasil. Talita também tem duas Olimpíadas no currículo. Um quarto lugar ao lado de Renata, em 2008, e uma nona colocação ao lado de Maria Elisa, em 2012. Com menos de dois anos de parceria, a dupla é uma máquina de fazer vitórias. Fecharam 2015 como destaque na retrospectiva do Circuito Mundial da Federação Internacional de Vôlei. Elas também são as atuais campeãs brasileiras e lideram o Circuito Nacional Feminino. É, com tantos triunfos, já podemos sonhar com a bandeira do Brasil tremulando no lugar mais alto. Boa sorte, meninas! Isso aí, Larissa e Talita. Mas é medalha certa. Vamos combinar? Certo, vôlei de praia, vôlei de quadra. Medalha certa, vôlei de praia. A gente sempre fala aqui, sempre exalta o pessoal aqui do vôlei de praia, medalha na certa pra gente. É verdade, a gente fez uma pesquisa, a gente ganhou também a tabelinha do ranking mundial do vôlei de praia. O Brasil tem os melhores no masculino, os segundos melhores no masculino, tem as três primeiras duplas melhores do vôlei feminino mundial, então a nossa situação está boa no vôlei de praia e a gente espera que nas Olimpíadas a gente consiga pelo menos uma medalha, né? É isso aí. Bom, vamos agora direto para o Rio Grande do Sul. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio jogou na sexta-feira e venceu o São José. Domingo, o Inter entrou em campo contra o Aimoré e não saiu do empate. Com o estádio quase vazio, o Inter, sem sete titulares, foi para cima do Aimoré e logo aos sete minutos, Jefferson cruzou na medida para a Aylan completar de cabeça. Parecia que o jogo seria movimentado, mas sem entrosamento, o Colorado foi caindo de produção. Melhor para o Aimoré. Diego Viana foi avançando pela esquerda, tocou para o meio da área e Matheus, livre, livre, bateu no canto de Alisson. E ficou nisso aí, um a um. Na sexta-feira, no centésimo jogo do Grêmio na sua arena, foi o São José que fez a festa. E quem entregou os doces foi o zagueiro Cadu. Em contra-ataque, ele ficou perdido na área e viu Eliardo se antecipar a Jeromel e marcar o primeiro do time do interior. No segundo lance, após cortar o cruzamento, Cadu tentou tirar a bola de carrinho, mas entregou nos pés de Guilherme Augusto, que chutou no canto de Grou. Final, 2 a 0 São José. Aí, rapaz, os dois grandes lá do Rio Grande do Sul não se deram bem. O Inter empatou e o São José conseguiu bater o Grêmio. O Inter que, assim, só não perdeu por causa do Alisson também. Aimoré, não foi o Aimoré? Aimoré. Aimoré empatou com o Internacional em um a um e o Alisson foi que salvou umas bolas difíceis ali no final do jogo, durante o segundo tempo também. O Inter tem sofrido problemas no meio de campo. Perdeu o Valdívia por contusão e o D'Alessandro, que foi para o River Plate, também estreou perdendo o D'Alessandro lá. E o Grêmio, a gente pode falar do Grêmio, que ele está pensando no Libertadores. Vai falar um pouquinho daqui a pouco também. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Gaúcho, após os jogos da quarta rodada. Tá aí, ó. Nesse Campeonato Gaúcho, meu amigo, todo mundo já tem quatro jogos, então isso aí é a tabela, de fato, oficial. Não tem jogo faltando para ninguém. Juventude tem 12 pontos, está em primeiro. Juventude, muito bem, rapaz. Legal ver o Juventude bem. São José com 10 pontos, Grêmio com 9 e São Paulo do Rio Grande do Sul com 9. O Inter está fora da zona de classificação com 8, o Ipiranga tem 7 e, em sétimo, o Glória tem 5 pontos conquistados até agora. Essa é a primeira parte da tabela do Campeonato Gaúcho, do Gauchão. O Novo Hamburgo, em oitavo, tem 5 pontos, Lagiadense tem 3, Passo Fundo e Brasil de Pelotas também tem 3. Na parte final da tabela temos o Veranópolis com 1, Aimoré e Cruzeiro também tem 1, mas no saldo de gols tem menos 5, diferença ali de 1 gol para o... o oitavo time ali. Bom, a quinta rodada do Campeonato Gaúcho acontece sexta, sábado e domingo, então a galera que torce aí para os times gaúchos, a partir do dia 19, na sexta-feira, já começa a quinta rodada que vai acontecer durante o final de semana. A gente já vai para mais uma pausa e na volta tem a Copa Sul-Minas-Rio e também a Libertadores da América. E uma galera que caminha e corre para se manter saudável. Voltamos já já. Estamos de volta com o Atletas no Ar. Você deve acessar o site atletasdecristo.org para saber de tudo o que está rolando na missão do Atletas de Cristo. Lá você vai encontrar a loja virtual, podendo adquirir os produtos personalizados que já mostramos no programa dos blocos anteriores. Você também pode falar com a gente pelo nosso e-mail, atletasnoar.tv, escreva para a gente que concorra também ao CD dos Atletas de Cristo. WhatsApp também, o nosso WhatsApp. Fique atento. DDD 21, número é 979864957. Mande fotos e vídeos sempre com a câmera deitada. Vamos lá. Correr, caminhar, para muita gente essas práticas que vão além do esporte. São ferramentas para manter a saúde, mas como toda atividade física, elas também precisam de cuidados. Por isso, eu fui a um cartão postal do Rio de Janeiro para conversar com esses atletas do dia a dia. Fala, galera. Estamos na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos mais bonitos cartões postais da cidade, para entrevistar a galera, para saber como é que é dar uma corridinha nesse ambiente tão legal e não deixar de incentivar a você a largar o sedentarismo. Confere só. A gente está aqui com o Gabriel, que ele é jockey do Clube da Gávea. Ele vai contar para a gente qual a importância da corridinha, do exercício físico no dia a dia dele. Fala para a gente, Gabriel. É muito bom. E digo para todos que é bom fazer um exercício, fazer uma caminhada, porque a gente se sente mais saudável e aí para de tomar remédio também, porque o que mais estraga o pessoal é muito remédio que a pessoa toma, porque pressão disso, pressão não sei o que é mais, problema de gordura, de peso. A melhor coisa que tem é botar uma roupinha, botar um tênis e fazer uma corrida. Caminhar faz diferença, dá uma energia, dá uma alegria, ter um contato com a natureza, mas assim, de alguma forma, é um privilégio você poder fazer isso na Lagoa. Fico muito tempo em pé ou muito tempo sentado no deslocamento. Se você não tiver o mínimo de cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, a tendência é você envelhecer ruim, né? A proporção que eu estou tendo tempo agora, eu estou de férias, estou aproveitando para correr, para... Eu sou uma pessoa que tem uma disposição incrível, né? Eu já sou bem mais velha e eu não paro nunca, meu dia inteiro é agitadíssimo e eu... Para mim é importantíssimo fazer isso. E para você que gostaria de começar a praticar exercícios físicos, confira a dica de um educador que encontramos no local. Recomendo que uma boa orientação faz toda a diferença. Você começar devagar, aos poucos, sem pressa, montar um projeto a longo prazo, no sentido de ir colocando ele na sua vida aos poucos. Assim como você trabalha, acorda, tem que escovar os dentes e colocar a atividade física nessa condição. Para se ter uma ideia, de acordo com os números coletados pelo Ministério do Esporte, cerca de 67 milhões de pessoas não fazem atividade física ou praticam esporte, sendo o sedentarismo mais comum entre as mulheres. Os locais públicos ou privados não são a primeira opção para os praticantes do exercício físico. Apenas 33% dos esportistas procuram esse tipo de espaço. Se você está em casa reclamando de que não tem amigos para praticar um exercício físico, aqui nós encontramos um personagem que tem um amigo, que é um pouco diferente. É um cachorrinho chamado Johnny. Ele me incentiva, porque como eu sou obrigado a sair de casa, e ele é um cachorro que gosta de correr, gosta de fazer atividade física, então me obriga a sair de casa. Eu, como já gostava, sempre joguei futebol, sempre fiz uma atividade física, para mim foi perfeito, ele foi a companhia ideal. Gostou do local que foi gravada a nossa matéria? A Lagoa Rodrigo de Freitas tem 9,5 km de contorno e está ligada ao mar pelo canal do Jardim de Alá, que separa o Leblon de Ipanema. O local é o preferido dos remadores. E por esse motivo, a lagoa é rodeada por clubes tradicionais do remo, como Flamengo, Vasco e outros de lazer, como Caixares e Piraquê. Às margens da Lagoa, o público encontra ciclovia, pista de cooper, playground, quadras esportivas e um pequeno centro gastronômico, com quiosques que oferecem de comida italiana, a japonesa, além de música ao vivo à noite. É pessoal, um ambiente bonito como esse, pessoas incentivando, até um cachorrinho me incentivou. Então quer saber? Vou deixar o meu microfone com o meu assistente e vou praticar o meu esporte. Valeu galera! É isso aí minha gente, tá aí mais uma matéria bacana aqui do pessoal de jornalismo. Minha pontuação, né? TV é do Thiago. Deixa esses comentários pra você, deixa isso pra você. Cara, corre! Eu vou me ater aqui a grande matéria que você fez, lembrando do pessoal de jornalismo aí, o Thiago também recentemente fez isso do badminton. Badminton muito bem também. E agora mais uma matéria bem legal. E é uma forma de fato da galera se manter saudável, né? E, obviamente, privilégio de quem mora mais perto ali e tem um acesso mais fácil, né? Mas, perto da casa da galera, do pessoal aí do Rio de Janeiro e outros estados aí do Brasil, certamente tem um parque, tem uma praça, alguma coisa que você pode correr e caminhar. Isso é um incentivo aí também. Não sei se o pessoal tá fazendo muito essas matérias pra me incentivar de alguma forma, mas, enfim, né? Tomara que dê certo. O importante é sair do sedentarismo. Foi bem legal essa matéria. Bom, essa semana temos a Copa Sul Minas Rio de volta. Vamos ver quais são os jogos que vão acontecer. Já tá aí na sua tela. Amanhã nós temos Cruzeiro e Fluminense, às 19h30 no Mineirão Internacional e Havaí, também às 19h30 no Beira Rio. O Flamengo encara o América Mineiro, às 9h45, no Kleber Andrade. Isso é a segunda rodada lá no Espírito Santo, exatamente. Cariacica, não é isso? Cariacica, não há lugar longe. Exatamente. Temos também na quinta-feira Atlético Paranaense contra o Criciúma, às 9h, na Arena da Baixada. Bom, Natan, temos Cruzeiro e Fluminense pelo Grupo A, assim como Atlético Paranaense e Criciúma, também do Grupo A. Esse grupo não teve jogos adiantados no Carnaval. No Grupo B Internacional, que encarou o Havaí, como eu falei, esse grupo, o Grupo B, já teve o jogo Grêmio e Curitiba, que foi 1x0 para o Grêmio no domingo de Carnaval. E no Grupo C, Flamengo e América Mineiro, já tivemos o jogo também no Carnaval de Figueirense 2, Atlético Mineiro 1. Atlético Mineiro que já perdeu seus dois primeiros jogos e agora tá torcida até pelo Flamengo, porque se o Flamengo ganhar América Mineiro, o Atlético Mineiro ainda tem, contra o América Mineiro na última rodada, alguma chance na questão do desempate. O Fluminense que também tem que abrir o olho, né? Porque ele perdeu dentro de casa, vai pegar o Cruzeiro, um jogo dificílimo, o Cruzeiro que empatou com o Criciúma. Então, perdendo, provavelmente também tá fora da fase de grupos da Fluminense. O São Paulo foi o último brasileiro a garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores da América. E hoje começa essa etapa para as equipes nacionais. Vamos ver então os jogos dos times do Brazucas na primeira rodada. Tá aí na sua tela, temos hoje as 9h45, River Plate do Uruguai, não River Plate da Argentina, encarando o Palmeiras, o Palmeiras que jogou com o time reserva no Campeonato Paulista, mas, enfim, agora vai com força total pra Libertadores da América. Vamos ver se conserta essa zaga, né? É, rapaz. Tá aí, esse é o jogo de hoje da Taça Libertadores da América, que é o primeiro brasileiro que vai entrar às 9h45 da noite. Tá bom? Vamos passar já para a próxima partida? Temos aí, amanhã, São Paulo e The Strongest da Bolívia, às 7h30. 19h30, horário de Brasília, lá no Pacaembu. Melgar e Atlético Mineiro, às 9h45, lá em Mariano Melgar. E esse clube é novidade pra mim, né, Libertadores? É, isso aí eu nunca tinha ouvido falar também, não. Ele é do Peru, da cidade de Arequipa. Temos também às 23h59. Isso é só pra dizer que é na quarta-feira, né, rapaz? Porque Toluca e Grêmio. Só pra dizer que é na quarta-feira e não passar um jogo pra quinta, né? 23h59, horário de Brasília. Isso porque o Toluca é do México, por isso a diferença de horário. Por isso aqui começa tão tarde. Cobrezal encara o Corinthians, às 9h45 também, nessa primeira rodada, o Toluca do México. Como eu falei, o Cobrezal é do Chile, encarando o Corinthians aí. Então nós temos São Paulo no grupo 1, encarando The Strongest. O São Paulo que na pré-Libertadores eliminou o Universidade César Valerro, do Peru. Empatou fora por 1x1, ganhou em casa no Morumbi por 1x0. Melgor Atlético Mineiro pelo grupo 5. Cobrezal e Corinthians pelo grupo 8. E Toluca e Grêmio pelo grupo 6. O craque do Toluca é o Bottinelli. Bottinelli, rapaz. Conhecido da torcida do Flamengo. É isso aí. Quase o Bottinó. A seguir nós temos o Campeonato Carioca e também temos o Paulistão, né, Natal? É, o Paulistão. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho. Voltamos já já. Estamos de volta no último bloco do Atletas no Ar. Participe com a gente através do nosso e-mail, atletasnoar.tv. Também fale conosco através do nosso WhatsApp, DDD21, número é 97986-4957. Você também pode acessar o site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem novidade sobre a missão dos Atletas de Cristo e a loja virtual, os produtos que a gente sempre mostra por aqui. Além disso, também tem o Facebook do Atletas de Cristo e o Facebook do Atletas no Ar. E a gente tem feito, né, nos últimos vídeos. Nos últimas semanas nós fizemos chamadinhas em vídeo e tem dado um retorno legal. O pessoal tem assistido. Mas a gente fica na expectativa de um comentário da galera para saber se vocês estão gostando. A gente colocava antes só foto, né, agora a gente está fazendo uma chamadinha em vídeo. Enfim, dá um retorno lá para a gente na página do Atletas no Ar também. Vamos lá. Agora é hora de campeonato carioca. E a torcida do Vasco está rindo à toa porque dentro de campo o gigante da Conina bateu de novo seu maior rival, o Flamengo. Na quarta rodada, Botafogo e Fluminense também venceram. Vamos ver os gols. O Botafogo manteve o 100% na competição. Ao vencer o resenho de volta redonda, o time de General Severiano ganhou pelo menor placar com gol de Luiz Henrique de cabeça. O Fluminense reencontrou o bom futebol e atropelou o Tigres em volta redonda. O primeiro do Flusão foi um golaço de bicicleta de Cícero. O meia Diego Souza de cabeça fez seu primeiro com a camisa tricolor, 2x0. Em uma bela trama de ataque, Diego Souza tabelou com o Fred e deixou Osvaldo na boa para fazer o terceiro do time tricolor. Completando o cruzamento de Diego Souza, Henrique fechou o placar 4x0 o Flusão. O Vasco fez valer o melhor momento e ganhou de seu maior rival, o Flamengo, em partida que ocorreu após 12 anos em São Januário. A partida muito acirrada terminou no último lance. Nenê levantou bola na área e sobrou para Rafael Vaz chutar firme, dando a vitória ao time vascaíno. É isso aí, rapaz. O ano mudou, mas o Vasco continua vencendo o Flamengo. A freguesia se mantém. Acho que já é, se não me engano, o... Sétimo jogo invicto. Invicto, mas a quinta vitória seguida, né? Olha só. Foram quatro entre Brasileiro e Copa do Brasil. A Copa do Brasil teve um empate, né? Mas enfim, pelo menos aí a quarta vitória seguida. E aí uns seis ou sete jogos já, sem perder para o Flamengo, contando ano passado e esse ano. Como é que esse ano eles não vão se encontrar tanto, né, Natan? Porque o Vasco acabou sendo rebaixado. Talvez eles podem se encontrar ainda nas finais do Campeonato Carioca. De repente, na Copa do Brasil, questão de sorteio também, aí não dá para saber se vai ter esse encontro. Mas no Brasileirão, esse ano não teremos. O Vasco, um time mais entrosado, porque mudou pouca coisa do ano passado em relação a esse ano. E o Muricy ainda está precisando fazer alguns ajustes. O Flamengo, além disso, jogou mal, né? E o Vasco jogou melhor, mereceu a vitória. E o Vasco aprendeu a jogar contra o Flamengo. O Flamengo, geralmente, ele é um time que demora a pegar no tranco na partida. Tem algumas partidas, o Flamengo, ele utiliza muita velocidade. Mas contra o Vasco, eu não sei se era pelo calor. E o Vasco também soube controlar muito bem, sobre marcar muito bem, sobre catimbar bem o jogo. O Marcelo Matos, que estava estreando, contratação também do Vasco, ele, mesmo depois de muito tempo parado, estreou e jogou muito bem. Fez essa marcação, como você falou, muito bom. O Flamengo não conseguiu sair da marcação do Vasco, como algumas vezes no ano passado a gente viu. O time do Flamengo se irrita com a estrutura do Vasco enfrentando o Flamengo. O Flamengo tem melhores jogadores que o Vasco, isso é evidente. Mas quando o encontro é Flamengo e Vasco, o Vasco tem se superado e tem jogado melhor. Tem conseguido trocar mais passes. E, geralmente, consegue fazer o gol numa bola parada do Nenê, que esse sim, esse destoa do Vasco. Esse joga, realmente, o grande jogador do Vasco. E o Flamengo, ainda falta alguém no Flamengo, o que o Nenê faz no Vasco, né? De chamar a responsabilidade e tal. O Sheik tenta fazer isso às vezes, mas, por exemplo, nesse jogo, jogou muito mal. Tentou cavar várias faltas, faltas inexistentes, tocou pouca bola. Enfim, de qualquer forma, o Vasco martelou, martelou e no finalzinho conseguiu ser recompensado com o gol. Bom, vamos ver, então, a classificação do Campeonato Carioca dos dois grupos, grupo A e B do Cariocão. Vamos ver. Já está aí na sua tela, o Vasco, 100% de aproveitamento, 12 pontos em segundo. Boa Vista, muito bem, rapaz, 10 pontos. Já está ali em segundo lugar. Bangu tem 9, 3 gols do Almir nesse final de semana. Pediu música e tudo aí no programa de domingo. Quarto lugar, o Fluminense, começa a se recuperar, 7 pontos. Estamos em Resende, Cabofrense e Portuguesa com 4 pontos. E, em último, em oitavo lugar, o Macaé com 3 pontos. Esse é o grupo A do Campeonato Carioca. Vamos ver, então, o grupo B. Já está aí na sua tela. Botafogo em primeiro com 12. Já se distanciou bem do Flamengo, que já tem agora um empate e uma derrota no campeonato. Em segundo com 7. Friburguense em terceiro tem 6. Volta Redonda tem 5. América tem 4 pontos. Madureira também 4. Tigres e Bom Sucesso ainda não pontuaram. O Volta Redonda e a Portuguesa, que fizeram um jogo ontem à noite. A gente atualizou essa tabela hoje pela manhã. Ontem à noite, o Volta Redonda empatou com a Portuguesa em 2x2. Quinta, sábado e domingo. Quinta tem América e Bangu, um pouco antecipado. Sábado e domingo, o restante está rodada, incluindo um Fla-Flu em Brasília. É isso aí. Do Rio para São Paulo, com o Campeonato Paulista. E teve clássico na terra da Garoa. E mais uma vez, o Corinthians se saiu melhor no duelo contra o São Paulo. O Santos empatou com o Novo Horizontino. E o Palmeiras foi surpreendido em casa pela Linense. Vamos aos gols. O Palmeiras decepcionou sua torcida mais uma vez. E saiu da Alianza Arena derrotado pelo Linense. O Verdão fez o primeiro. Alexandro, em perfeita cobrança de pênalti, não deu bobeira. Mas o Linense empatou com o William Potker. Em chute com estilo. Aproveitando outra vacilada da defesa ao Viverde, ele de novo, o William Potker, fechou o placar 2x1 Linense. O estádio Jorge Ismael de Biasi foi o palco de uma partida de seis gols entre Novo Horizontino e Santos. O menino que tem gol de apelido abriu o placar para o Peixe. Gabigol não desperdiçou o passe de Ricardo Oliveira. Mas o Novo Horizontino reagiu com Pereira emendando sobra de fora da área. O craque Lucas Lima fez belíssima jogada individual e chutou com maestria, retomando a vantagem ao Santos. Mas os donos da casa empataram de novo e foi Fagner que deslocou o Vanderlei para marcar 2x2. O Tigre virou o jogo com o Lima, que foi levando, levando, até ter ângulo para soltar o pé. 3x2 no Novo Horizontino. O Santos só não saiu derrotado, porque Vitor Ferraz estava com o pé calibrado. Ele acertou bela cobrança de falta no finalzinho do jogo 3x3. A freguesia do São Paulo diante do Corinthians foi mantida na arena do time alvinegro. O Corinthians saiu na frente após falha grotesca de Lucão e deu uma de armador do Corinthians. Lucas não tinha nada a ver com isso e tocou para o fundo do gol. Iago, de cabeça, finalizou o time tricolor. Corinthians 2, São Paulo 0. E aí, Lucão, complicada a situação, hein, rapaz? Entregou um gol ali, moleza para o Luca. Vamos aproveitar, então, já vamos ver como é que está a classificação após a quarta rodada do Campeonato Paulista. Já está aí na sua tela, são quatro grupos, grupo A, cinco grupos, na verdade. Grupo A temos São Bento e Santos com oito pontos, dividindo os dois primeiros classificados. Linense tem seis, Oeste tem quatro e Botafogo tem três pontos em quinto lugar do grupo A. Indo para o grupo B, temos o Palmeiras, que mesmo com essa derrota permanece em primeiro lugar com cinco pontos. Temos o Ituano em segundo também com cinco e o São Bernardo também com cinco. Disputada a liderança desse grupo. Novo Horizontino tem três e a Ponte Preta na lanterninha do grupo tem dois pontos. Detalhe que a Ponte já demitiu o treinador. É, rapaz, já começou complicada e conturbado o ano da Ponte. No grupo C temos Ferroviária com nove, Aldax também com nove. O São Paulo tem um jogo a menos, tem quatro pontos. Quinze de Piracicaba tem dois pontos, Capivariano também agora em quinto lugar com um ponto e menos seis de saldo, rapaz. Virando para o grupo D, temos o Corinthians com doze pontos, Água Santa com sete, Red Bull Brasil com quatro, Mojimirim um e Rio Claro em quinto com um. E isso é o quarto grupo. Eu falei cinco, mas é mentira minha, né? Mas com cinco na cabeça é o grupo do Palmeiras, top cinco, cinco. São quatro grupos, é isso aí, A, B, C, D. Nós temos no final de semana a rodada, a rodada praticamente completa, dia 20 e dia 21, mas amanhã, na quarta-feira, nós já temos o quinze de Piracicaba enfrentando o Rio Claro, já por essa quinta rodada adiantada. No grupo, deixa eu só manter isso aqui, no grupo C, nós temos o São Paulo e o quinze de Piracicaba ainda com um jogo a menos, três jogos apenas. E no grupo D, temos o Mojimirim e o Rio Claro também com um jogo a menos. Palmeiras, Corinthians e São Paulo vão encarar aí a Libertadores da América. Colocaram times, o Palmeiras praticamente todo reserva, só tinham dois titulares, Corinthians e São Paulo bem modificados, mas mesmo assim o Tite continua mostrando que tem o time na mão e que consegue fazer o sistema, principalmente defensivo, funcionar muito bem. Ele repôs muito bem a equipe e está jogando com as mesmas características do ano passado. Impressionante, o Giovanni Augusto jogando assim, fazendo a mesma função do Jadson. Impressionante, o Tite é muito bom treinador, ele consegue passar muito bem naquilo que ele pensa do que é o futebol, do que é um sistema tático e a equipe do Corinthians está se reerguendo e eu acho que vai bem na Libertadores também. Isso aí, mesmo com tantas mudanças, o Tite consegue manter o seu padrão de time. Bom, nós já estamos terminando, Natan. Natan, foi um prazer mais uma vez estar aqui com você, às 23 horas horário de Brasília tem o quê? Alternativo, horário alternativo. Se você quiser acompanhar a gente, ou é duas ou são 11 horas da noite, então fica ligado que a gente está sempre com vocês. Sempre no horário de Brasília. Se você não puder assistir nenhum desses dois horários, nem pelo boasnovas.tv, nem pela televisão, você pode procurar no YouTube a partir de amanhã o nosso programa, tá legal? Natan, obrigado, até semana que vem se você quiser. Eu que agradeço a você e o pessoal que acompanhou o programa aqui conosco. Um abraço. Um abraço, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.